Olá, boa tarde para todos. Mais uma vez estamos aqui no Lab Responde. Toda quinta-feira, às 5 horas, a gente fica de 5 até mais ou menos 6 horas, depende muito da interação com vocês, discutindo algum tema da atenção básica. Eu me chamo Marcelo. Boa tarde, gente. Eu sou Rosana e hoje nós vamos estar discutindo aqui um pouco o processo de trabalho do consultório na rua. Agradecemos aí já a participação de vocês. É isso. A gente vai depender muito da participação de vocês. É importante que vocês interajam com a gente, senão a gente vai falando. Não é um problema nem para mim nem para a Rosana falar muito, mas seria muito mais legal se a gente pudesse conversar. O objetivo dessa estratégia aqui é conversar com o trabalhador. Então, não é uma exposição. A gente não vê aqui para falar de um determinado tema e ficar fazendo uma exposição sobre ele. É muito mais uma conversa para a gente poder discutir alguns temas. Como não veio pergunta até agora, a gente estruturou uma conversa com vocês em cima de quatro eixos. Lembrando que a nossa discussão de hoje é sobre o processo de trabalho na atenção básica para as equipes de consultório na rua. Então, a gente pensou em quatro eixos de discussão. O primeiro, a análise do perfil da população que a equipe atende. E aí nós vamos conversar sobre os eixos. E aí, Rosana, vamos conversar sobre alguns elementos mais específicos, objetivos de cada um desses eixos. A gente vai discutir um pouco a análise do perfil da população atendida. O segundo eixo é a identificação das ações prioritárias. O que as equipes de consultório na rua precisam estar organizadas para fazer prioritariamente? O terceiro eixo é a construção da agenda de trabalho. Qual é a agenda da equipe de consultório na rua? O que ela precisa ter organizado na sua agenda semanal? Pensando que uma equipe que trabalha pelo menos 30 horas tem oito turnos de trabalho. Se é uma equipe que está trabalhando por 40 horas, dependendo da contratação, são dez turnos de trabalho. Então, como é que a equipe se divide nesses dez turnos de trabalho? Em um quarto momento, a gente pensar um pouco sobre monitoramento e avaliação desse trabalho. Quais são os efeitos produzidos pela equipe de consultório na rua diante da situação de saúde que ela encontrou na população que ela vai atender? Por favor, mandem perguntas, mandem mensagens. A gente está aqui, a Paulinha está com o grupo do consultório na rua também monitorando, então também é uma via para a gente mandar. A Fernanda está com o Facebook aberto, que é aguardando as perguntas de vocês. Então, quando a gente pensa, e vamos ver a Rosana falando aqui do que a gente, como a gente tem interpretado, o que a gente tem discutido, lembrando que a gente fez há dois meses, mais ou menos, uma web conferência, num outro formato que a gente testou, que era pelo YouTube, discutindo o ESUS, o preenchimento do ESUS pelas equipes consultórias na rua, o que foi uma ação bem importante para a gente fazer essa discussão? Esses eixos foram pensados até muito em função de discussões com as próprias equipes. Então, esses quatro pontos têm sido questionamentos que nós temos recebido nos espaços em que nós circulamos com as próprias equipes de consultório na rua. Então, por isso, nós pensamos esses eixos. Mas, fiquem muito à vontade de mandar perguntas para que a gente possa, se não estiver nesses quatro eixos, a gente possa estar fazendo essa conversa com vocês. As perguntas que forem, a gente vai responder todas as perguntas, tá? As perguntas que forem, talvez, dúvidas mais burocráticas, o que é que eu preciso para implantar uma equipe, tal, a gente vai responder depois. A gente responde, todas serão respondidas, mas a gente vai se dedicar hoje a falar do processo de trabalho, né? Então, esses eixos, a moça da Rosana foi ótima, porque são os eixos que organizam um dos capítulos, uma das unidades de aprendizagem do nosso curso, do curso que o DAB faz em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, para a formação das equipes de consultório na rua. Então, a unidade de aprendizagem que vai discutir processo de trabalho se organiza em cima desses eixos. Então, quando a gente pensa que a equipe de consultório na rua precisa estar dedicada, né? Tem um primeiro momento dela quando ela vai para a rua e que precisa ser o tempo todo revista e refeito. Quando ela pensa como é que eu vou me organizar, o primeiro passo é pensar quem é que eu atendo, né? Algo que parece óbvio, mas que a gente sabe, pela nossa experiência pessoal, pela nossa experiência como gestor, pela nossa experiência como formador e estando perto e aprendendo muito com vocês, que essa demanda do dia a dia, de que sempre tem alguém chegando, atrapalha muito a possibilidade de a gente organizar algo informado por evidências, informado por uma determinada leitura epidemiológica, sanitária do território que a gente está atendendo. Então, a primeira coisa que a gente tem discutido com as equipes para pensar qual é a população que se atende é ter a população cadastrada. Então, esse é um ponto que é o primeiro, a gente fez uma discussão sobre isso importante na UREP, a gente ainda é deficitário nesse sentido e aí na sequência disso, a gente tem um elemento importante também nessa discussão que é fazer uma diferença entre população cadastrada e população atendida. O que parece simples, né, gente? Ah, primeiro eu tenho que olhar para aqueles que eu atendo. Como o Marcelo falou, o que a gente tem visto no dia a dia das equipes é que isso não fica tão simples e nem tão claro na organização do processo de trabalho da equipe. O que é a demanda de atendimento e o que é a demanda de acompanhamento, né? Quem são as pessoas que vêm eventualmente para um atendimento, para uma abordagem, às vezes, única na rua e quem são aquelas pessoas que demandam um cuidado, que precisam de um acompanhamento. Então, isso que parece muito simples, a gente tem percebido que tem sido ainda questão, né, para a organização do processo de trabalho das equipes. Então, por isso a gente começa a nossa discussão trazendo mais uma vez esse ponto em pauta. E isso que a Rosana está sublinhando é um elemento importante porque o que é um caso atendido eventualmente e o que é um caso acompanhado tem que ter critérios objetivos construídos anteriormente pela equipe. Não é num debate, quando eu e Rosana formos atender alguém que chega, que a gente vai pensar se aquela ali é algo a ser acompanhado, se é com primeiro atendimento, se precisa ter continuidade, se ele está ou não no nosso território. Então, todos esses critérios precisam ser criados e conversados pela equipe anteriormente. E nem é um privilégio da equipe de consultório na rua, não. A gente está falando de equipe de atenção básica. Então, todas as equipes de atenção básica precisam entender quem são aquelas pessoas que eles acompanham e quem são aquelas pessoas que eles têm cadastrado no atendimento. Então, isso é um ponto fundamental quando a gente pensa organização de processo de trabalho na atenção básica. Um outro ponto importante na caracterização da população atendida, na nossa avaliação, é as atividades, a equipe saber quais são as principais atividades laborais do que como que a população em situação de rua que a equipe atende trabalha, como que ela se organiza em relação ao trabalho. Quando a gente se aproxima de algumas experiências que têm maior longevidade, que têm uma ação que a gente consegue avaliar como mais efetiva, o trabalho é sempre um elemento organizador para a equipe e para a vida do sujeito. Então, a forma como ele chega e sai, como ele ganha e como ele não ganha dinheiro, é um elemento importante para a equipe conhecer. Um outro elemento importante é qual é o grau de escolaridade da população atendida. Essa ligação trabalho e educação, ela é importantíssima. Talvez não seja fundamental, mas ela é importantíssima. Porque boa parte das ofertas e da agenda da equipe de consultório na rua, pensando a adesão a tratamento, pensando a continuidade de tratamento, pode se valer dessa relação trabalho e educação. Sempre lembrando que a gente está operando em cima do possível. Então, essa equipe pode estar também organizada, quando a gente pensa em articulação intersetorial, a relação com escola e com os espaços de formação para o trabalho. Quando a gente está falando da educação, nós estamos falando não somente da educação formal, nós estamos falando também, inclusive, talvez nesse momento, sobretudo, de formação para o mundo do trabalho. E de dados que trazem para a gente uma informação da história de vida dessa pessoa. Saber hoje de que forma ele sobrevive, mas saber grau de escolaridade e organização da vida, você está falando de um processo que vem anterior à rua, muitas vezes, ou que vem por um esforço vivenciado pela própria rua. Isso já aponta para a gente possibilidades de pensar uma organização de cuidado. Então, mais uma vez, é uma questão para todas as equipes de atenção básica, mas que especialmente para a equipe de consultório na rua, muitas vezes passam desapercebidas, porque por conta até da própria urgência que muitas vezes aparece no processo de trabalho das equipes, que a gente vai estar discutindo aqui se realmente tudo que aparece é urgência, a gente acaba deixando de lado alguns pontos que podem ser informações importantes para a nossa organização de cuidado. Então, isso que o Marcelo traz, é bom a gente estar relembrando que falar da história de vida, da história do processo de organização de vida desse usuário, traz para a gente um planejamento e traz para a gente informações importantes para esse planejamento. E esses dois pontos, educação e trabalho, trabalho e educação, são elementos bem importantes para pensar a organização do sujeito e da vida dele. Só para lembrar vocês, a gente está dando uma pincelada em alguns documentos que a gente tem aqui, só para ir fomentando o debate. A ideia é que vocês enviem perguntas para a gente. Tem perguntas. Ah, tem? Ótimo. Tá, melhor ainda. Só terminar esse ponto aqui, a gente já vai para as perguntas. Um outro ponto importante para a gente, para caracterizar a população que a gente atende, é a vacinação. O processo de imunização da população, ter a vacinação em dia, saber quantas pessoas, também tem sido uma experiência importante de vinculação para muitas equipes. A equipe, e lembrem-se sempre, tá? Tudo que eu e Rosana estamos falando aqui, nós estamos partindo do pressuposto, que é a própria equipe de consultório na rua que realiza. Quando a gente diz vacinação, é a equipe de consultório na rua vacinando a sua população. Não é encaminhando para algum lugar para a vacinação. É qual a população que ela vacina. Dependendo da modalidade, você vai fazer essa organização junto com a unidade básica, com a equipe de atenção básica. Se você é uma modalidade que não tem profissional, possibilite essa vacinação. Sim. A pergunta que chegou é sobre isso. É bom que a gente já feche. As equipes de consultório na rua podem trabalhar com as equipes de saúde da família? Pode existir uma atenção compartilhada? Faço parte da equipe de saúde da família e já tivemos casos de paciência. paciência moradora de rua, onde não havia ainda a equipe de consultório na rua, que tinham tuberculose, uma sinistra e precisavam de uma atenção diferenciada e ficavam a casa somente da equipe de saúde da família. Sensacional. Esse é o nosso sonho. Pode ser ideia. As equipes de consultório na rua são criadas exatamente porque a gente tem um déficit ainda na compreensão dos trabalhadores do SUS de que a população em situação de rua e outras populações específicas teriam direitos a isso e a gente cria uma equipe específica. Então, o que a colega tem o nome dela aí? Samanta. O que a Samanta está descrevendo, para nós, é o nosso sonho realizado. É não precisarmos de uma equipe específica e que as equipes de saúde da família incorporassem isso como trabalho. Respondendo especificamente a pergunta dela, sim, as equipes podem, de uma certa maneira, devem. Sobretudo, que a Rosana trouxe um aspecto importante, as equipes de modalidade 1 e 2, que são equipes que não têm o profissional médico, eles vão precisar, para algumas condições. Eu e o Rosana saímos agora de uma discussão sobre o manejo de HIV AIDS na atenção básica. Então, esse é um manejo que vai precisar de acompanhamento do CD4. Vamos precisar da avaliação do médico para fazer essa condição. Então, para alguns agravos, a presença do médico vai ser central. Então, essa equipe pode estar se valendo dessa parceria com o médico para muitas outras. E dependendo da modalidade, uma modalidade 1 pode até não ter o enfermeiro, por exemplo. E que também vai ter a necessidade de uma integração maior com as equipes de atenção básica e com as equipes da estratégia da família do território. Então, isso é um ponto importantíssimo para a gente. Independente se for até uma equipe modalidade 3, tendo médico, ela também pode e deve se integrar às equipes de atenção básica do território. Porque as equipes de consultório na rua, ela tem um território ampliado em que ela pode estar articulando o cuidado em mais que uma unidade básica. Então, mesmo uma equipe modalidade 3, o médico pode estar fazendo o atendimento, mas pode estar fazendo também cuidado compartilhado com outras unidades desse território, com outros profissionais, inclusive com outros profissionais médicos de unidades do território que essa equipe atua. Quando falamos em outras equipes de atenção básica, nós estamos falando do NASF, nós estamos falando da Academia da Saúde, da equipe de saúde bucal. Equipes de atenção básica são todas, não só a equipe de saúde da família. Quer dizer, uma equipe de modalidade 3 pode se valer, por exemplo, de um educador físico que tenha no NASF, que promova, por exemplo, uma roda de capoeira e que esse seja um elemento agregador das pessoas no território e que a população em situação de rua possa se valer. Só para fechar os pontos do que a gente está chamando de caracterização da população que vai ser atendida, um outro elemento importante na nossa avaliação é a equipe saber qual é o número de usuários da equipe consultora na rua que estão internados, porque essa sempre é uma demanda, tanto a demanda da internação, que a gente vai falar daqui a pouco, quanto a demanda da desinternação. Quando se sai do hospital. Então, para conhecer isso, para saber o problema de internar e regular a vaga e da saída, temos que saber quantas pessoas da nossa área estão internadas. Lembrando que acompanhar o cuidado é acompanhar também esse processo de internação e de desinternação. Então, se uma pessoa está em situação de rua e se tem uma equipe de consultório na rua nesse território, ele vai ter que acompanhar esse processo também. Então, é importante ele já ter discutido e organizado junto à equipe como é que eles se organizam nesse momento, quando você tem uma internação, tanto para internar quanto para a alta, como o Marcelo acabou de colocar. Mais perguntas? Tem. Como vocês sugerem a construção de um trabalho em grupo nas ruas? Quero saber como eles podem montar esse projeto, essa organização da equipe. Tem várias experiências. É, várias experiências. Acho que a primeira pergunta é a seguinte. Qual o objetivo da intervenção? Então, vou tentar ser claro. Qualquer que seja a intervenção, um atendimento individual, uma consulta compartilhada, um atendimento em grupo, uma ação em saúde, uma ação junto à Academia da Saúde ou ao NASH, ela vai cumprir uma missão, um objetivo a uma determinada demanda clínica. Por que eu estou falando isso? Porque o atendimento em grupo, ele não cumpre uma função em si. A gente vai ter que sempre pensar. Eu estou fazendo um atendimento em grupo para quê? Então, vamos partir de um certo pressuposto. O atendimento em grupo, ele tem como talvez uma função primordial, produzir grupalidade, produzir um tipo de atendimento que, quando o grupo, quando o profissional que conduz o grupo não esteja mais no grupo, que o grupo consiga produzir algum laço de solidariedade. A ideia de a gente ter uma atividade em grupo é para que essa ação em grupo possa produzir algum grau de solidariedade e de cuidado grupal posterior. O grupo também pode produzir saúde, cuidado em saúde, dependendo do objetivo dele. Como o Marcelo colocou. A gente tem conhecimento de experiências de grupos que começam com uma ação de música, com uma construção de um grupo, porque alguém toca um determinado instrumento, grupos que se organizaram na rua, como exemplo da roda de capoeira, grupos que se organizaram na rua simplesmente para trabalhar com desenho, para conversar. E, a partir daí, pode-se construir uma roda de conversa que pode falar de promoção de saúde, que pode falar de autocuidado, que pode falar de uma série de questões que trazem também a possibilidade de organizar o cuidado. Então, é isso que o Marcelo está fazendo. O grupo precisa, primeiro, ser construído com algum objetivo. Senão, eu costumo brincar que vira animador de festa. E esse não é o nosso objetivo. Então, a gente precisa saber que tipo de grupo eu estou construindo, para que eu estou construindo esse grupo. É um grupo que vai trazer uma promoção de saúde. Às vezes, a própria população, a própria região onde aquele grupo de pessoas que estão em situação de rua, eles mesmos já se organizam em alguma ação. Tem um grupo de futebol e é importante que esse grupo tenha alguma proposta. Um grupo de futebol, ele pode se constituir para discutir regras, para discutir as próprias regras da vida, as regras da rua, as regras da sociedade. Então, existem possibilidades, sim, e são muitas. Vocês pegaram exatamente no calcanhar, porque somos dois chatos de galocha em relação a grupo. Porque a gente faz uma defesa e a gente discorda na maioria das coisas. Mas isso a gente faz uma defesa muito coletiva. Que é essa ideia de que as intervenções têm que cumprir um objetivo. Ela tem que ter algum sentido. Então, esse dado técnico que a gente está falando, a que objetivo cumpre o grupo, que acho que a gente já esgotou, esses exemplos que a Rosana trouxe são excelentes. De uma maneira geral, quando a gente vai até a literatura, o que a gente vê, de uma maneira geral, acontecendo nos territórios, é que o vetor da arte, do esporte, ter um grupo na rua, ele precisa ter um atrativo. Esse é um elemento quase que indispensável. Ele precisa ter algo no qual as pessoas se organizam ao redor. É diferente de pensar um grupo num ambulatório, um grupo num cápsula, porque as pessoas já estão ali. Esse exemplo que a Rosana falou também é um elemento importante para o trabalhador da equipe. de que ele reconheça os grupos que já existem no território. Porque pode ser que não seja uma proposta do trabalhador da equipe consultora na rua, ou grupo. Pode ser que ele se insira num grupo que já acontece, quer dizer, as pessoas já têm uma pelada. Pelada é como se fala jogar bola no Rio de Janeiro. Quer dizer, joga uma bola ali meio despretenciosa. E aí o trabalhador consultora na rua pode integrar o time, ou pegar um gol durante um tempo, porque até para você ir para a linha você tem que construir um conjunto de regra, todo mundo que vai botar a camisa 10. Então você pode passar a incorporar esses elementos. Isso costuma ser um elemento agregador. Música, a ideia de representação de teatro, qualquer coisa que tenha a ver com isso. Capoeira, esporte, esses que a gente já tem, futebol, tem um conjunto de outras técnicas. Rodas de conversa, muitas vezes a própria proposta de ter momentos de roda de conversa sobre algum tema, isso pode ser muito interessante para aquele usuário. Um elemento técnico que ajuda sempre, por mais que pareça bobo, é perguntar para as pessoas por que elas querem aquilo. A ideia de propor um grupo vai ter muito maior possibilidade de adesão se for escutado as pessoas que estão ali, os usuários que vão até a unidade. Sempre lembrando, a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas o usuário também vai à unidade. Então o usuário está na unidade, os usuários que estão ali, faria sentido para eles, quando na rua eles se agrupam de alguma forma, e ali perguntando para eles, vocês gostariam, e vejam, por mais que a gente seja chato e queira essa coisa do objetivo, pode ser somente uma coisa de agregar pessoas. O objetivo pode ser esse, fazer com que as pessoas possam estar juntas, desfrutando de um espaço onde se toca 4, 5, 10 músicas por 30, 40 minutos, e elas ali aprendem a conviver em torno da música sem discutirem, sem brigarem. Isso não é um objetivo pequeno, isso pode ser um objetivo importante. Tem mais perguntas? Tem que se o Davi tem alguma proposta para fortalecer a equipe de consultório da rua neste ano? Eu não tenho a ideia do PPA agora, mas a nossa expansão... Ele até mencionou que são 148 equipes pagas, né? Isso é um número que você faria. E se o Davi tem mais equipes, em comparar mais? Claro, está no PPA. A gente tem, por exemplo, para esse ano que passou, aí eu tenho esse número na memória, a nossa previsão era de um 7,6, 176 equipes. Os municípios não conseguiram implantar, não houve pedido, mas a gente já tinha isso garantido. Eu não tenho um número agora na cabeça, mas ele será maior do que 176 para o próximo ano. A projeção é entre 15% e 20% de crescimento, é mais ou menos o crescimento da saúde da família, que a gente preenche. O orçamento fica garantido, está tudo garantido. Lembrando que o curso que a gente está oferecendo acabou de começar, começou há um mês, um mês e pouquinho. Nós temos continuidade de várias ações. Tudo está continuando, tá? É importante também esse momento dessa live para a gente poder falar disso, uma pergunta como essa. O Departamento de Atenção Básico, o Ministério da Saúde, continua com as ações em curso, continua o PPA, que é o nosso planejamento, essa linguagem de gestão. É o nosso planejamento, as equipes estão planejadas, orçamento garantido, nada mudou no rumo. O curso continua aí. O curso continua. Nós seguimos... A live é um momento também de discussão, de processo de trabalho. Faremos outros. Seguimos na... Seguimos ainda na missão, cada vez mais avançando um passo de que... Era essa semana? Não, essa semana. Tivemos uma reunião, mais uma reunião sobre o quarto ciclo do PEMAC, onde mais uma vez garantimos outros pontos para a construção do... Já estamos falando do instrumento de avaliação, de autoavaliação e de avaliação externa para o próximo ciclo do PEMAC. Ainda não está garantido isso, ainda precisa ser garantido junto ao departamento, mas nós já tivemos mais uma reunião essa semana, onde já foi cobrado, inclusive, que façamos o instrumento. Eu acho que o que é importante dizer é que nós já tínhamos, desde o ano passado, a proposta de fortalecer a discussão de processo de trabalho. E esse é o que a gente entende, no olhar técnico, que é o principal nesse momento. Temos 148 equipes, equipes organizadas da forma... com três modalidades, com várias categorias de profissionais que podem compor essas modalidades. Então, a gente tem uma missão, que é construir um processo de trabalho que dialogue com toda essa versalidade, vamos dizer assim, das equipes, e que realmente tragam as respostas e tragam a resolutividade que a gente deseja para a atenção básica. Então, como uma equipe de atenção básica, a nossa meta é continuar discutindo com vocês, de várias formas, através dos cursos, através das lives, através dos nossos encontros com as equipes, processo de trabalho, qualificação e fortalecimento da atenção básica e das equipes de consultório na rua, nessa resolutividade. Então, esse é o nosso ponto principal. O que fez essa pergunta? A pessoa que fez a pergunta das meninas. Tudo bem. A questão é a seguinte, o que a Rosana está colocando? Vanilson. Vanilson. Ótimo. A questão é bem importante. Você está acerta. Não, tudo bem. A questão é a seguinte, o que a Rosana está colocando? É claro que, para nós, a agenda da ampliação do acesso segue em curso. Sim. Mas, claramente, hoje, para o DAB, a agenda prioritária é da qualificação do processo de trabalho. Isso, para a atenção básica. Como um todo. Como um todo. Por isso a gente fala de Pemac, por isso a gente fala de SUS. A gente já está... Quando a gente fala de atenção básica, a gente está falando de aproximadamente 75% de cobertura da população brasileira, mas ainda com déficits importantes na qualidade do atendimento. Então, a gente tem aqui... Qual é a aposta técnica e política disso? De que o SUS se garante se a população atendida garante a sustentabilidade do SUS. Se a população atendida acreditar que no SUS ela tem os seus problemas resolvidos. Então, falar do acesso é obviamente importante. Vamos seguir falando disso, garantindo orçamento. Mas a gente precisa que a população, quando entre em uma unidade de saúde, tenha o seu problema resolvido para que ela fale bem do SUS. não precisa da gente ficar aqui tentando garantir isso de outras formas. Temos três perguntas. Vamos lá. Vocês querem que eu faça três? Vamos lá. O Rodrigo Amorim disse que percebe que boa parte dos profissionais não estão preparados e sensibilizados para o atendimento dessa população. Sensibilizado é ótimo. principalmente dos municípios pequenos. Muitos gestores não reconhecem a importância dessa temática e não estimulam seus profissionais na capacitação. Como o dado enxerga isso? Perguntaram também se vai abrir novas turmas para a capacitação que tem e se é possível fazer uma mudança de modalidade de dois para três. A burocrática a gente expõe depois, tá? Não respondemos agora. A gente explica melhor depois. Então, vou começar do final, tá? Novas turmas, não. Não tem previsão. Não tem previsão. Pode falar. O mapa falante é uma ferramenta importante para conhecer o território e o perfil da população em situação de rua? Tanto é que está no nosso curso. É sim. Responde muito. Então, vamos lá. Turmas novas. A possibilidade é só a gente discutir um próximo curso. a quinta... Não, a quarta edição... Mas nós estamos começando a terceira. Isso, exatamente. Então, a possibilidade existe, mas não tem nada definido. Nesse momento não tem. Nesse momento não tem nada. Nós estamos trabalhando. Acabou de começar a terceira. Então, seria a possibilidade de ter uma quarta que não existe hoje. Hoje é o que está em curso. Faz parte desse material, do material da unidade 1, inclusive, um mapa falante, que é um elemento importante. Não vou discuti-lo aqui que é basicamente uma parte do que a gente comentou aqui quando a gente estava falando qual é a população que deve ser atendida e como é que o território está organizado. Então, o mapa falante é sim algo a ser discutido pelos trabalhadores. Se vocês tiverem literatura sobre isso, podem pedir para a gente também material sobre isso. Mandem e-mail para consultorionarrua arroba saúde.gov.br consultorionarrua arroba saúde.gov.br que aí a Rosana responde todas essas perguntas que vão lá para o e-mail do consultório na rua. A questão da sensibilização e da formação. Você tem razão. E aí, a gente... Vamos ampliar. Porque assim como a gente estava falando que as situações de internação, por exemplo, a dificuldade de regular uma vaga, ela é difícil para a equipe de consultório na rua e é também para a equipe de saúde da família, a possibilidade de chamar o SAMU é difícil para a equipe de consultório na rua e é difícil para a equipe de saúde da família. A questão da formação é sim uma questão importante. Por isso, a gente vem investindo as lives, como nós falamos todas as quintas-feiras no mesmo horário, às 17 horas, sobre temas da atenção básica. Então, não é só voltado para o consultório na rua, todos os trabalhadores que estão na rua podem assistir as lives todas. Era isso. Todos os trabalhadores são convidados a participar desses momentos que são momentos de qualificação, de discussão, de formação. Então, eu acho importante que a gente possa construir essa formação juntos. Então, quem é que formam os profissionais de saúde? Todos nós. Nós, enquanto Ministério, trazendo momentos de discussão de processo de trabalho, como nós falamos hoje, a nossa meta é discutir resolutividade, cada vez mais discutindo processo de trabalho, mas também cada um de vocês que estão no território, que estão próximos da rede de cuidado e que podem também e devem estar fazendo essa formação em trabalho, em processo de trabalho, que é o que a gente chama de matriciamento. O matriciamento é um processo construído também e principalmente nessa parceria no território. Então, a gente concorda que ainda precisamos qualificar muito os nossos colegas, toda a rede de saúde, mas a gente acredita que isso vai acontecer quanto mais a gente consegue olhar para a nossa organização no processo de trabalho. Quando a gente organiza a nossa forma de atuar, a gente vai aproximar dos outros pontos da rede e a gente vai também se aproximando dos nossos pares, dos nossos colegas na área de saúde. E aí, para pegar um exemplo objetivo disso que a Rosana falou, que a gente não é filiado à ideia de sensibilizar ninguém, as pessoas têm obrigação, elas recebem salário e a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, ela tem um conjunto de atribuições a que, o que deve cumprir, que atribuições deve cumprir um enfermeiro, um médico, um técnico de enfermagem, um dentista ou agente comunitário. Então, isso está lá estabelecido, não é nenhuma novidade. Para qualquer cidadão. Para qualquer cidadão. E isso vale para a equipe de consultório na rua. O que faz um médico da equipe do consultório na rua? O que está descrito na PNAB? O que faz um enfermeiro da equipe do consultório na rua? O que está descrito na PNAB. Então, essa história de que a gente precisa sensibilizar as pessoas, nós aqui, desde esse lugar do Ministério da Saúde, nós não fazemos esse investimento. Nosso investimento não é insensibilizar ninguém. As pessoas têm responsabilidade. Elas têm responsabilidade sanitária, têm responsabilidade como sendo de um tipo de equipe, no caso de atenção básica. Então, o nosso grande investimento é nesse processo de qualificação pautado pelo que a gente já tem. ninguém está inventando nada. Só para pegar um ponto do segundo elemento que a gente apontou quando não tinha perguntas, agora só interagiu com as perguntas, mas melhor ainda, mas só para a gente pensar aqui de um elemento objetivo, quando a gente vai pensar características do processo de trabalho, é central para a equipe de consultório na rua que ela consiga fazer uma discussão que parece banal. Mais uma, quais são as atribuições que são de todos os trabalhadores da equipe de consultório na rua e o que é para cada núcleo. Qual é o tipo de ação, preenchimento do SUS, é para todos os trabalhadores ou é para algum específico? Acolhimento, ida à rua, atendimento individual na rua ou na unidade, são para todos os trabalhadores da equipe de consultório na rua ou para algum específico? Vacinação, é para todos? Testagem rápida é para todos? Testagem rápida de ISTs, sífilis, HIV AIDS, são para todos os trabalhadores ou é específico? Então, são discussões que têm que ser feitas no âmbito. A gente já tem material para informar isso, mas é fundamental que a equipe também consiga avaliar porque pode ser, por exemplo, que o trabalhador, o colega, o enfermeiro que esteja lá não tenha tido anteriormente, pegando um gancho que o próprio colega que fez a pergunta trouxe, ele não tenha tido experiência com álcool ou outras drogas nas experiências anteriores dele de trabalho. Então, ele vai se preparar, tem que se preparar para isso em serviço. Agora, o que não vai poder acontecer é... Porque a equipe do consultório na rua não tenha sido chamada, por exemplo, uma capacitação na atenção básica para teste rápido. Não pode. Isso não pode acontecer. que a gente precisa pleitear. Então, tem questões que podem acontecer no território, mas que a gente precisa estar atento, porque faz parte do nosso processo de trabalho. E aí, esse alimento que a Rosana colocou tem fundamentalmente, sobre isso a gente não vai poder interferir em nada, que é uma proatividade da equipe consultora na rua. A equipe de consultora na rua tem de estar com o dedo levantado todo momento que a Secretaria de Saúde oferecer uma formação, qualquer que seja ela para a atenção básica. Porque nesse momento, inclusive, além de aprender, ela pode. Quando está no momento junto com as outras equipes, eu posso levantar a mão e dizer assim, olha, mas com a população que eu atendo, essa coisa que você está expondo aí para a condução do caso de HIV-AIDS é diferente. Porque eu não tenho acesso ao antirretroviral, eu não tenho acesso ao teste rápido, ou a minha população tem maior dificuldade para a adesão. Então, tem elementos que a equipe consultora na rua tem que ocupar. Então, só para fechar essa questão da formação e da sensibilização, um outro elemento importantíssimo, também de uma proatividade de vocês, é a seguinte, vocês precisam estar conectados às instituições de ensino e pesquisa. Vocês precisam receber o estagiário, receber o residente, ter um plano de estágio para que quando o residente e o estagiário cheguem, vocês consigam ter um plano já preparado e vocês, quanto maior for essa chance, poder entrar também na universidade, participar de aulas, levar o problema de vocês para dentro da universidade. Porque uma parte é o que a gente está defendendo aqui e aí, Rosana. Isso também é a formação. Você está formando pessoas que vão entrar no mercado e a gente não sabe se vai entrar na média, na alta ou na atenção básica. Porque por mais que a gente faça a defesa da educação permanente como uma estratégia, ela jamais vai conseguir dar conta de alguém que vem quatro, cinco, seis anos sendo formado para alguma coisa que não é o SUS. Então, a gente tem sim um déficit da universidade que não é somente educação permanente que vai dar conta desse déficit da universidade. É importante que a universidade também se veja com isso e se vocês conseguem estar dando aulas, participando, dando uma palestra, quanto mais vocês puderem ocupar a universidade, melhor. A Georgina perguntou se... A Georgina manda zap. Será que... Vocês têm acompanhado a construção dos comitês técnicos de saúde da população em situação de rua? Esse dispositivo tem contribuído para o agradecimento da atenção e saúde da própria rua e do trabalho das equipes? Através do... Nós temos acompanhado através das nossas GTs também de saúde, o GT Nacional de Saúde da População em Situação de Rua e o CIAMP, o comitê. Então, a gente tem tido informações a partir desses espaços e dos nossos contatos com os profissionais e com as equipes no território. Objetivamente, esse é um dispositivo muito importante, que é um dispositivo que tem uma relação sobretudo com os serviços, os instrumentos de garantia de direito, defensoria pública, ministério público e, de um modo geral, infelizmente, ainda não há muitos estados e capitais que são signatários, que tenham seus comitês instalados na maneira formal com uma política que está colocada no DAGEP, no Departamento de Gestão Estratégica Participativa, da maneira que a gente gostaria. Não gostaria que fossem muito maiores, muito mais atuantes e tal. Ainda não é da maneira que a gente gostaria, mas é um espaço que a gente precisa fortalecer muito. A gente está o tempo todo. Amanhã tem uma reunião com o grupo, com o grupo do DAGEP, com esse GT, onde o Comissão Técnico é uma das pautas, sempre é, mas, infelizmente, ainda não tem, não é difundido da maneira que a gente gostaria. A gente acompanha mais diretamente por outra coordenação. Sim, a gente acompanha, mas, infelizmente, ainda não tem, não é difundido como a gente gostaria. Uma pergunta do Thiago é sobre, é geral, trabalham em uma equipe de saúde da família, o município criou um cartão próprio, segundo eles, meus pacientes não podem ser atendidos com cartão digital. É necessário um cartão com o Brasil no município. Isso procede? Bom, vamos ver se eu entendi. E aí eu vou do começo, tá? O SUS, o SUS trabalha com cartão SUS. Todo brasileiro tem um cartão SUS. Sempre lembrando que, para ter o cartão SUS, não é preciso ter nenhum tipo de documento. Não precisa ter documento de identificação para ter o cartão SUS. inclusive, esse pode ser um excelente instrumento de vinculação da equipe de consultório na rua com o usuário, com o cidadão que está em situação de rua. Fazer o cartão SUS dele. Lembrando também que toda a equipe de atenção básica tem a possibilidade de fazer ela mesma fazer o cartão SUS do cidadão. O que o colega, esqueci o nome, está descrevendo é uma escolha, Thiago, o que o Thiago está colocando é uma escolha municipal. Que a gestão municipal organiza a sua rede, o seu processo de trabalho. Desde que o cartão não negue acesso, é uma possibilidade do município se organizar dessa forma. Não há nada no SUS que não indique isso. O SUS, e nós falamos dele, o SUS nacional, tem o cartão nacional e que esse cartão pode e deve ser feito pela própria equipe de consultor na rua. Fez o atendimento, durante o atendimento na unidade, faz ali o cartão SUS do usuário. Como uma equipe de atenção básica. tem mais perguntas. Eu já perdi. Marcelo e Rosana, enquanto atenção básica, é possível vocês comentarem junto aos municípios a possibilidade de que minimamente as pessoas diagnosticadas com tuberculose não sejam desligadas nos equipamentos sociais até a conclusão do tratamento? Esse é um dos desafios para nossas equipes em São Paulo. É o Marival. Tá, ótimo. Mais alguma? Poderiam falar um pouquinho sobre... A gente já falou isso, a Kátia está perguntando sobre o público-alvo do atendimento das equipes de consultor na rua. A gente falou isso no início da live. A gente pode falar de novo, porque às vezes a ideia de público-alvo... A Kátia que perguntou. Kátia Mirati, não. Isso. Ah, verdade. Pergunto. Mais alguma? Ah, mas as pessoas já interagiram com ele. Ele perguntou se era possível, se o Ministério está pensando em alguma coisa, uma configuração da equipe, inserindo alguém de pop-rua. mas algumas equipes responderam que em algumas cidades também já responderam. Mas se tem algo que o Ministério está pensando... Tem uma portaria desde sempre. A criação já está lá. foi... Desde a primeira portaria... Vou começar para essa, tá? A portaria 122 já fomenta, incentiva que o agente social seja alguém com trajetória de rua. Isso está... É uma defesa nossa desde sempre. A possibilidade, não é uma obrigação, porque depende da realidade de cada território, mas a gente acredita nessa possibilidade, sem dúvida. Bastante. Pegando o que o colega Marivaldo trouxe, né? Essa questão da relação, amanhã, inclusive, essa discussão do GT é com o MDS para a gente... Nós estamos no processo... Estou balançando tudo, né? Desculpa que a câmera balança, só para ver se vocês não vão ficar com o Nause. A gente está construindo, tem uma possibilidade da gente construir uma formação de integração entre assistência social suas e suas para a população em situação de rua. Essa é uma demanda que já acontece há muito tempo, né? Nós começamos a construir, via GT, uma aproximação que está cada vez mais orgânica. Então, o MDS entrou com muita força nos últimos seis meses. Também é um problema para eles. Há mais ou menos uns seis meses, talvez um pouquinho mais do que isso, houve um encontro, um seminário, talvez, é o seminário. Aqui, dois da assistência social aonde... E nós participamos. Exatamente. Com os serviços da média e alta complexidade e tudo o que a gente sofre, o MDS sofre igual. A dificuldade da formação, a dificuldade do trabalhador ter uma compreensão clara desde o que é o público-alvo, como interagir, quais são as suas atribuições, tudo o que acontece no SUS, acontece muito parecido no SUS. isso fez porque a gente... O que nós falamos... Desculpe. O que nós falamos para vocês da importância de aproximar, da importância de trocar essas angústias e experiências, a importância de pensar e planejar cuidado. Junto. O que acontece nos territórios, a gente também vivencia aqui. Então, a gente tem feito já, desde quando começou a pensar o consultório na rua, a gente tem feito essa aproximação com o SUS, entendendo que são... Cada um tem as suas dificuldades, são dificuldades muito parecidas, como o Marcelo falou, e a gente vem tentando fazer, fortalecer cada vez mais essa relação para poder estar construindo algumas ações de forma integrada. A gente vem caminhando e essa atividade de amanhã, ela vem aí... É uma expectativa nossa de que seja mais uma ação integrada. E aí, para responder a questão do Marivaldo, qual é hoje o nosso foco, Marivaldo? A gente já tem portarias que garantem isso. Então, a gente hoje está muito mais dedicado, e o MDS também, a tentar fornecer instrumentos que digam como. Como. Mais do que a ideia do que deve, é como. A gente tem tentado aprender na gestão federal como é que a gente consegue dar objetividade, ouvir mais os territórios, de como que eles realizam, para a gente tentar, ao máximo que nos for possível, fazer menos políticas que venham do que a gente conseguiu acumular aqui na nossa trajetória profissional e na troca com as outras áreas. Para fazer uma política de Brasília para o território, a gente tem tentado ao máximo. não achou que a gente está o tempo todo perto de vocês, tentando trocar com vocês, abre live do Facebook a todo momento, em qualquer momento de todo esse período que a gente está aqui, a gente está o máximo possível tentando trocar com vocês para trazer a experiência de vocês, porque a gente já percebeu que fazer alguma coisa desde o Ministério da Saúde para o território, em geral, é uma furada retumbante. porque essa ideia do cumpra-se, ela quase nunca acontece e é algo que tem uma dificuldade de se colocar para o trabalhador, porque são muitas as formas de escapar disso. Então, a gente tem essa construção com o MDS e a possibilidade de construir um documento objetivo, integrador, o nome do documento é esse, documento de integração de ações de cuidado e proteção, suas e suas, para a população em situação de rua. Então, a ideia é objetivamente dizer se eu tenho alguém com tuberculose, como é que se transmite tuberculose? Em que momento não é mais transmissível a tuberculose? O que um serviço da assistência social de alta complexidade precisa ter, conhecer, para poder acolher essa pessoa sem ter medo? Porque os colegas que estão na assistência social, eles não fazem isso porque não querem, porque são maus, porque as pessoas têm muitas dificuldades, muitos receios, uma parte disso vai pela ignorância, uma outra parte disso vai pela dificuldade de incorporar isso ao processo de trabalho. Então, a gente está cada vez... E como é que essa forma de cuidado pode se construir em parceria? Exatamente. Porque muitas vezes também a saúde não se aproxima, não se envolve com os abrigos. Exato. E essas dificuldades são inúmeras nos territórios. Essa história de que eu tenho que fazer, se eu fizer a minha parte, o outro fará dele, isso não acontece. Só para pegar a última questão da Kátia, que é... E eu entendo bem o que ela está falando, porque isso acontece em vários momentos. Eu me lembro de uma conversa com a Georgina, que a Georgina dizia assim, Marcelo, tem um território... A Georgina está em Maceió. Tem um território de pessoas que estão em casa. A gente já usou, inclusive, a foto de intervenções das equipes de Maceió nesse lugar. As pessoas estão no meio de casas. Só que as casas são tão frágeis a situação de uma maneira geral, porque não tem água, não tem sangue, é tão vulnerável que essas pessoas têm no espaço da rua o espaço da sua vida diária. Elas vivem da rua, elas estão ali o tempo todo transitando na rua. Então, faz-se intervenções na rua para essa população e, eventualmente, vai também. O tempo que eu trabalhei no Rio, uma boa parte das intervenções eram em ocupações. E muitas e muitas vezes eu vi a pessoa dentro de ocupação, quer dizer, supostamente ela estaria domiciliada, muito mais vulnerável, muito mais exposta a riscos de saúde do que se estivesse na rua. Então, a portaria de uma maneira geral, a gente bebe muito na ponte do próprio, da política, do que já estava colocado pelo MDS, já desde a pesquisa, então, a vanguarda, inclusive, é do próprio MDS, é importante reconhecer isso. O que a gente toma como população alvo são as pessoas que fazem da rua o seu universo. O seu espaço de vida. É, o seu, aonde ela vive, aonde ela trabalha. Por isso que a gente, ao pensar o perfil das pessoas, as características das pessoas que a gente atende, a gente quer saber onde elas trabalham, onde elas estudam, porque é isso, a gente pode atender pessoas que trabalham, me lembrando aqui, eu vou trazer alguns exemplos pessoais, por exemplo, eu trabalhei um tempo no SEASA, no Rio de Janeiro. Então, as pessoas ficavam de segunda a sexta, morando no SEASA, em situação de rua e voltavam para Nova Iguaçu, para Caxias, para a região mais distante da capital, trabalhava na capital no Rio de Janeiro e elas não tinham dinheiro para voltar. Às vezes, levavam a família inteira para trabalhar com elas, às vezes, faziam um forte uso de drogas para poder suportar essa carga de trabalho e viviam ali uma semana inteira, mas tinha casa, o filho estava na escola. Então, essa ideia de público é algo que a gente precisa discutir muito e Kátia traz um debate importante que já acontece em São Paulo e que vão acontecer em outros lugares, que, por exemplo, é a questão do imigrante. E o imigrante, muitos deles estão na rua. aí a gente vai ter que discutir localmente, não é para a equipe, essa não é uma decisão para a equipe de consultório na rua fazer, como diz aqui em Brasília, em Goiás, na tora, uma decisão que eu tomo na hora que eu estou diante da pessoa. Isso é uma decisão coletiva da Secretaria de Saúde, a interpretação, por exemplo, se a pessoa, o imigrante, ele é ou não alguém que seria público da equipe de consultório na rua. E se for, talvez a retaguarda seja outra. Então, o arranjo da equipe de retaguarda dado pela Prefeitura, se essa população, por exemplo, for incorporada, terá de ser outra. O que é importante é que essa decisão não seja algo, porque isso é uma coisa que aparece muito e apareceu muito, sobretudo, no terceiro encontro das equipes de consultório na rua em Salvador. Das equipes de consultório na rua se sentirem tão solitárias dentro da coordenação, da direção, da Secretaria de Saúde, que essa solidão que ela tem, sem se sentir pertencendo muito à Secretaria, lhe dá um nível de autonomia, às vezes, tão grande que quase que parece que ela tem que tomar todas as decisões sanitárias do território e não é para fazer isso. É deliberar, não é para fazer isso. É isso que eu ia falar, que é importante que a gente entenda, por isso, a gente até começou a falar através de quem é o nosso público, que a gente entenda o nosso território, quem é o público daquela equipe e como é que aquela equipe vai se organizar de acordo com as demandas daquele público. A gente sabe que a rua tem uma variedade enorme, como dizia o Lancet, ela é complexa e ela tem todas as possibilidades. Então, a gente precisa entender quem é o nosso público. Cada município vai ter uma realidade diferente. O público que nós entendemos como população em situação de rua é aquele que está descrito na política, que é bem amplo, como o Marcelo já colocou, mas que ele vai estar se organizando a partir da realidade. de cada território. E aí, de acordo com cada realidade, as equipes vão precisar também se organizar de formas diferentes. Se profissional do sexo é ou não população a ser atendida, se um ambulante é ou não uma população a ser atendida, isso tudo vai depender... Se um artista de rua... Se um artista de rua... Exatamente. Que fica na rua a semana inteira, é ou não, essa organização vai depender muito de cada território. Mas não pode ser uma interpretação exclusiva da equipe de consultor na rua. É algo que é do município. Inclusive, se for possível, discutir com o Conselho Municipal de Saúde. Para que esse problema não seja só de vocês. Isso é uma questão realmente da população, do município. Tem mais perguntas? na verdade, na verdade, tinha uma do Vanilson pedindo para vocês intermediarem uma live com o Dageb, para falar sobre políticas de equidade. É uma sugestão, agradecemos a sugestão, Vanilson. O urbanista tem outra sugestão. Sugiro que as equipes de consultório na rua possam ir se vestir de assistência social para a pobre rua, explicando as questões de ST, AIDS, tuberculose, pois alguns municípios, por desconhecimento técnico, a população de rua nessas condições não são permitidos entrar no serviço. e aí nas ruas essas enfermidades se agravam. Então, eu pergunto, seria possível o Dageb emitir uma volta técnica orientando o serviço de consultório na rua e de rua como também o serviço de assistência social? Então, a gente já... Assistência social, isso. É. Um dos elementos que a gente coloca, né, como algo importante para a equipe, quando ela é criada, e vale a mesma coisa, por exemplo, o NASF, né, que sofre o mesmo tipo de dificuldade, de uma multiplicidade de interpretações de qual seria a missão, as tarefas dessa equipe, né. Então, a gente sempre orientou, isso está orientado do nosso manual, né, de que a equipe, ao ir, ao chegar, se apresente ao território, faça um conjunto de atividades, junto aos fóruns territoriais, aos serviços parceiros, e aí incluindo CAPS, porque a gente pode também ter CAPS que não tenham interpretação mais... É, é essa. E aí a gente, a nossa sugestão, pegando essa sugestão do Vanilce, que é muito boa, é que as equipes façam isso tanto quanto elas avaliem, tantas vezes quanto elas avaliem que é necessário, né, que... Porque é isso, a rede também muda, né, eu tinha um CAPS e aí, sei lá, a equipe mudou, as pessoas saem, nem todas as equipes são servidores públicos, mesmo quando são, servidores públicos mudam e tal, então, essa sugestão do Vanilce é algo que é importantíssimo, está incorporado ao processo de trabalho, de que a equipe consultora na rua esteja o tempo todo apresentando, agora apresentando o quê? O que a gente tem fomentado hoje, dados, informações, qual é o público que atende, quantos tuberculosos eu atendo, quantas pessoas com diabetes eu tenho, quantas gestantes eu estou acompanhando, então, que seja uma apresentação objetiva, e a gente faz uma avaliação que é melhor que não se burocratize isso por uma nota técnica, a nota técnica não dá conta disso, ela não cumpre o objetivo. Eu acho que um dos pontos que o Vanilson traz ali, a gente já tem fomentado e muito em vários documentos nossos, que é o cuidado compartilhado, inclusive no próprio SUS, no próprio 6AB, a gente fala e procura acompanhar isso, o que é cuidado compartilhado? É você compartilhar o cuidado com outros profissionais e com outras equipes, inclusive as equipes de CAPES. A aposta nossa é que isso seja cada vez mais orgânico, cada vez mais, que essa ação compartilhada possa fazer com que os profissionais troquem informações, construam uma parceria maior, aumentem o vínculo do que alguma coisa normativa como uma nota técnica. Então, a gente tem duas perguntas e a gente pode encerrar. Está ótimo, são seis horas. como está a construção dos indicadores para esses consultórios na rua para entrar no FEMARAC? E a outra pergunta é da FEMARAC, ainda não é definida. É, não é definida. É, tá, mas ela quer saber como seriam esses indicadores. Tá bom. E a Cátia está perguntando se existe alguma conversa com os conselhos de classe dos profissionais do consultório no nível federal, que é especial para pensar procedimentos de enfermagem na rua. se existe alguma comunicação, né? A Cátia está colocando na nossa conta parte do que ela está fazendo lá, né? Mas tudo bem, a gente pega a Cátia para a gente. Você quer responder alguma dessas? Não, pode falar. Então, vamos lá. Eu esqueci a primeira. A primeira é a... É dos indicadores. Indicadores. Então, vamos lá. Como que a gente tem pensado, tá? O FEMARAC não é uma... Não está definido. Não é algo definido, né? Quanto mais vocês puderem pautar isso junto às gestões municipais, né? Junto aos cozenes de vocês, maior a possibilidade disso acontecer, né? Quanto mais isso tiver legitimidade do território, maior a chance disso acontecer. Porque se isso for uma demanda de todos, ela é mais saudável, mais sólida do que ser uma demanda somente do Ministério da Saúde. E a forma como ele acontece, ele vai sendo construído a partir de padrões, que a gente tem a divisão entre padrões essenciais e padrões estratégicos, o que é para toda e qualquer equipe fazer e o que é algum elemento que a equipe, algumas equipes escolhem fazer especificamente. E em cima disso, são construídos indicadores. Pegando o exemplo do Nasti, tá? Que não é a mesma coisa que o consultório na rua. Só como exemplo, vocês entenderem como é que isso se constrói. No caso do Nasti, nós temos... Eu não sei se vale a pena a gente aprofundar, porque é uma coisa que não está definida ainda a nível de Ministério. E a cada ciclo do PEMAC, nós temos discussão de como isso vai se organizar, inclusive de como é que vai se fazer o cálculo dos indicadores. Então, acho que é muito melhor a gente avançar nas perguntas e a gente está podendo trazer mais informações, talvez quando isso estiver mais organizado. Só para fechar, o que são indicadores do PEMAC, por exemplo. Só para as pessoas entenderem o que é um indicador do PEMAC. Número de atendimentos individuais, número de atendimentos coletivos, número de atendimentos compartilhados, e número de visitas domiciliares. Por exemplo, esses são os quatro exemplos de indicadores do PRUNASF. Só para vocês entenderem o que é um indicador para o PEMAC. Quanto aos conselhos de classe, essa é uma agenda que a gente já tentou iniciar algumas vezes, não só para a enfermagem, a gente já tentou com alguns outros conselhos, nunca foi uma agenda que a gente conseguiu levar a cabo. A gente sempre aproveitou, no processo de revisão da PNAB em 2017, que a gente fez um conjunto de reuniões com vários conjuntos de conselhos de categoria, odontologia, medicina, enfermagem, os agentes comunitários estiveram aqui, enfim. Quando houve esse conjunto de reuniões, a gente tentou estabelecer algum tipo de aproximação. A gente não conseguiu levar isso à frente. A gente tem, a notícia mais robusta que a gente tem nesse sentido, é de São Paulo, que fez uma reunião estruturada, estruturada que levou a academia, as equipes de consultório na rua e o conselho, todo mundo sentou junto, para discutir o tipo de intervenção possível pelo núcleo da enfermagem, na rua, o que é possível e o que não é possível. Mas ainda é algo incipiente. E isso também ainda não chegou para a gente diretamente como uma grande demanda dos territórios. Não veio ainda como uma grande queixa. Eu acho que se isso está surgindo e está tendo alguma dificuldade das equipes de executarem algumas ações na rua, aí sim eu acho que pode chegar para a gente, acho que se vocês estão tendo essas dificuldades, é importante que envie e envie no grupo, no e-mail do consultório na rua, para que a gente possa ver a necessidade até de estar fazendo essa conversa mais a nível nacional. Mas me parece que isso não tem sido um grande problema nesse momento. Não chegou para a gente questões nesse sentido. Talvez para São Paulo isso seja uma questão maior, porque São Paulo, desde o início, se constituiu como uma equipe de estratégia de saúde da família para a população sem domicílio. Então, desde o início, exatamente, as equipes de consultório na rua, Rio e São Paulo, uma parte de BH, constituiu uma reação de, uma ação de maior incidência na agenda clínica. Então, é isso, para as equipes, para os enfermeiros de São Paulo, eu me lembro também de um colega da equipe de São Paulo, Nui, conta de consultório na rua em Salvador, dizendo, eu faço 200 atendimentos por mês. 200 atendimentos. O que são atendimentos? Estrutura, vacina, consulta de enfermagem. Eles estão dentro de uma estrutura. Exatamente. Então, a demanda de São Paulo é diferente, porque provavelmente está encontrando mais limites nesse sentido. Agora, se for algo que as equipes entendam que está tendo alguma dificuldade, precisa chegar para que nós possamos olhar para o tamanho e para a necessidade de alguma ação, seja a conversa com o conselho, ou seja alguma outra ação. Mas, até o momento, a gente realmente só fez as conversas que tem feito para dentro da atenção básica como um todo. A Aline está perguntando se seria uma estratégia tem que ser várias políticas para que as equipes de atenção básica tenham indicadores que abordem o atendimento da população de rua. Colocar isso para as equipes de saúde da família também. Pode ser. É uma proposta interessante. A gente vai guardar aqui a sugestão da Aline. Obrigada. A outra pergunta... Não, estou mandando muita pergunta. Por que algumas equipes de consultório na rua não levam a população de rua nos veículos do consultório na rua? Porque depende do veículo. É, o veículo não é... É, que veja... Ele é um veículo para transporte da equipe. Ele não é um veículo sanitário. Cada cidade, cada... É. Se a equipe de consultório na rua possui um transporte sanitário com exigência sanitária... Várias equipes possuem... Possuem. Possuem carros que respondem às exigências sanitárias de fazer procedimentos. Vários têm que respondem... Aí vai depender mesmo de qual é o carro, né? E da organização no município. Quem organiza o processo de trabalho é a gestão municipal. Não é mesmo se a gente... E o carro que... É como o Marcelo falou. Se é um transporte sanitário ou não. É, o que não dá para fazer é atrapalhada de decidir na hora porque o cara está na rua com a perna sangrando, botar no carro sem que o carro corresponda. É, e aí a pessoa pode agravar e você... Isso é que não pode, né? Então, é isso. A gestão municipal vai fornecer o carro... Para a equipe. É importante a gente deixar claro disso. O que está na portaria é que a gestão municipal é responsável pelo transporte, pelo veículo para transporte da equipe, já que a equipe tem uma ação de itinerância, né? O transporte sanitário é uma responsabilidade também do município para a população como um todo. Ela não é específica para o consultório na rua. E aí vai depender do carro que o município vai organizar. Só não façam atrapalhada de botar no carro particular, de botar no... A gente falou de linha de cuidado no início? Não. Estão perguntando se é importante ser linha de cuidado. Hoje é uma discussão para dentro da atenção básica como um todo. Então, linha de cuidado é importantíssima. Construção de linhas de cuidado. Só para entender, não é uma linha de cuidado para a população de rua, né? Aí não, aí não é importante. É, a gente está falando de linhas de cuidado. Linhas de cuidado de uma maneira geral. Geral. Vai nessa isso. É isso. E cada vez mais a gente tem feito a discussão de que a população em situação de rua são pessoas que têm direitos como qualquer outro cidadão. Então, a gente discute população em situação de rua com a sua especificidade, mas dentro do direito à saúde, como qualquer outra equipe de atenção básica. Então, a linha de cuidado ela está sendo pensada e ela é importante quando se pensa, e já existem várias, quando se pensa em algumas ações para cuidado de saúde, né? Cuidado da criança, a questão da gestante. Nós temos várias ações. Agora, uma linha de cuidado específica para a população em situação de rua, a gente não vê sentido. A equipe de atenção básica, ela é uma equipe, a equipe de consultório na rua, como uma equipe de atenção básica, é porta de entrada. Então, já existe a organização da rede para que essa pessoa tenha o seu cuidado organizado. E ela está dentro das linhas de cuidado de qualquer outro ciclo de vida. Existe uma linha de cuidado por ciclo de vida, existe linha de cuidado para o agravo, linha de cuidado para a tuberculose, linha de cuidado para HIV. O que nós dois estamos posicionando aqui é que hoje a gente avalia como inadequado, como algo que não deve ser feito, pensar uma linha de cuidado específica porque a pessoa tem situação de rua. É disso que a gente está falando. Um outro elemento importante, só para fechar essa discussão, são os protocolos. Assim como é importante o uso das linhas de cuidado, tudo isso é portal do DAB. É o portal do DAB, tem uma barrinha azul em cima, tem escrito publicações. Todos os nossos protocolos estão lá. Então, todo trabalhador de educação básica tem que conhecer aqueles protocolos de cora e saltear. Mais perguntas? Estão insistindo no transporte sanitário. Que ótimo! Mesmo que seja para levá-los de um lugar para o outro, foi aquilo que você... É, não. Esse não é o transporte para os lábios. Somos profissionais de saúde. Enquanto profissionais de saúde temos uma responsabilidade com o cuidado daquele cidadão. Então, a organização do município, ela vai trazer a necessidade do município. O transporte é um insumo como é outro qualquer. Eu não vou dar ponto. Eu não sei, aqui tem aqui massinha que é enfermeira. Para cada tipo de ferida tem uma bitola de agulha. Eu não dou ponto com a mesma agulha. Eu não dou ponto com o mesmo tipo de linha. Eu não faço um tipo de teste que não é para... É um insumo como outro qualquer. Ele tem que estar adequado à necessidade da pessoa. A pessoa está com a perna rasgada, com a ferida enorme. Eu vou meter na, sei lá, na saveira que leva todo mundo para... Não, não. E tem a questão da higienização do espaço. Tudo, tudo. Da contaminação de espaço. Contaminação até para o próprio usuário. Sim. Então, o transporte sanitário existe e não é à toa. Ele existe porque necessita de cuidados específicos para o transporte de pessoas que têm demandas de saúde. Olha, um outro elemento importante, tá? A gente estava discutindo antes de vir para cá. Aproveitar, não sei se você vai tentar a pergunta. O transporte, o carro, a van, o transporte da equipe, ele cumpre uma função inserida no processo de trabalho, tá? Nem toda a equipe carece de carro. Tem equipes que tem o território perto da unidade. Ele é tão próximo das aglomerações, eu estou falando, Rio e São Paulo isso acontece direto. Ele é tão próximo da região, da área onde tem o maior número de população em situação de rua. eu estou pensando aqui no meu caso. Eu descia do prédio onde era a unidade básica. E o teu território era aquele. Era na minha esquina, já tinha a Praça da Cruz Vermelha, eu ia andando até a... E outra coisa, talvez fique alguma confusão, profissional de atenção básica anda. Ele anda. Ele tem um território que ele faz visita, não se vê. Equipe de saúde da família, pode parecer incrível em alguns contextos, mas ele anda, tá? Ele não vai à rua só de carro. O profissional de atenção básica, da saúde da família, por isso que a gente orienta para que ele esteja o mais próximo possível das aglomerações de onde a população está concentrada. Então, o carro cumpre diversas funções, mas para alguns territórios, para alguns territórios, eu nem preciso do carro. A equipe vai andando até as concentrações, faz as suas atividades na rua, vem com a pessoa andando para a unidade, traz a pessoa junto, a pessoa entra na unidade, a PE, enfim, o carro não é uma necessidade fundamental, não. A Ana Paula disse que em São Paulo os motoristas participam das discussões de carro. Que ótimo! Sensacional, melhor ainda. Achamos isso importante porque eles fazem parte. Que possamos fazer disso um exemplo. Ah, eles fazem parte da equipe, isso é ótimo. Eu acho que hoje deu para, porque está muito longa, já são pessoas que o pessoal não leia, que a gente está entrando agora. Ó, estou batendo o recorde, é a que eu mais fico, né? É. Eu nunca, é. Então, veja aqui, eu acho que esse tema suscitou um conjunto, as meninas estão aqui, quando eu digo meninas, é a nossa representante do Pará, e a Paulinha, e Marcinha também está ali. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Essa é a equipe que trabalha com a gente, esse é um ambiente sensacional onde a gente trabalha. Marcinha, colega do gabinete, também está discutindo população e situação de rua. Paula e Larissa, da Educomunicação, do Departamento de Atenção Básica. Então, o que que a gente, o que que pode ser muito legal? Como nós falamos, as lives acontecem todas as quintas-feiras, e nesse horário. Então, a gente pode ter outros momentos para discutir o processo de trabalho do consultório na rua. Ou para discutir outras coisas que vocês queiram. Então, qual é o nosso convite para vocês que estão aí? mandem sugestões de temas. A gente não, né? O Anilson já mandou um aqui que a gente já anotou. Vocês podem mandar mais sugestões. Então, a gente pode fazer mais discussões de outros temas diferentes e a gente vai acolher mais uma vez, eu reitero o convite, hoje a gente falou do processo de trabalho das equipes consultórias na rua, mas toda quinta-feira tem discussões do campo da atenção básica que são do interesse das equipes consultórias na rua também. acompanhem essa discussão que acontece toda quinta-feira. É uma coisa que dá para fazer no celular, rapidamente, bota um fone de ouvido, vai no ônibus, é algo que está voltando para casa, acabou o horário de trabalho, bota para acompanhar, fica ali acompanhando, vê o que está sendo discutido, porque a gente discute tudo, saúde bucal, uso do ESUS de uma maneira geral. toda semana no nosso site é anunciado o tema da semana, então vocês podem estar sabendo do tema e estar divulgando, ajudando a gente a divulgar os temas e podendo participar das lives às quintas-feiras discutindo a atenção básica. Acho super importante que o consultório na rua possa estar fazendo perguntas sobre outros temas junto com outras equipes. Vamos responder o Vanilson e todos os outros que fizeram perguntas agora, depois, vai ser respondido por escrito, além disso, qualquer tipo de pergunta que tenha um outro contexto também vai ser respondido, só que vai ser respondido no próprio Facebook do departamento. E essa, a gravação dessa e de todas as gravações que a gente faz ficam disponibilizadas no portal do DAB. É isso? E no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Entendeu? Curtam a gente. Não é isso? Façam aquele negócio de joinha. Curtam a gente aqui. Vão lá no YouTube. Baixem, vejam, assistam, critiquem, digam o que vocês querem que a gente faça, porque a gente está aqui o tempo que a gente puder tentando estar dedicado à necessidade de vocês. O SUS é também, ele é o usuário, mas ele é também o trabalhador do SUS. Então, a gente precisa legitimar, cuidar de vocês, estar atento às demandas de vocês para poder oportunizar. A gente sabe como é a batalha. A gente sabe que os momentos sempre foram muito difíceis e que talvez continuem sendo difíceis, que a gente vai precisar estar junto construindo isso de uma maneira irmanada. Então, mandem as suas sugestões, sugiram coisas para a gente poder fazer tudo o que a gente puder junto a vocês. É isso, gente. Obrigada pela participação. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.